Olá, muito boa noite. Está entrando no ar mais um plano de jogo aqui na TVE. E vamos aos principais destaques do esporte desta quarta-feira. Grêmio encara o Godói Cruz podendo quebrar tabu na Libertadores. Juventude perde mais um jogo fora de casa na Série B. A CBF vence a quinta partida seguida e assume a liderança da Liga Nacional. E na entrevista vamos falar sobre o Karatê. O Grêmio entra em campo daqui a pouquinho contra os argentinos do Godói Cruz pelas oitavas de final da Libertadores da América. Em vantagem, o Tricolor pode até empatar, que se classifica para as quartas de final. Um feito que o clube não consegue há quatro edições. A última vez foi em 2009. E Renato surpreende na escalação de hoje. Sai Arthur do time titular e entra Maicon. Na rodada de hoje, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o Grêmio enfrenta o Godói Cruz da Argentina. No jogo de ida, o Tricolor venceu com gol de Ramiro. E precisa apenas de um empate para garantir vaga à próxima fase. Do time considerado titular, há ausência ao lateral Edilson, que se recupera de lesão. Em seu lugar, entra Léo Moura. O Godói Cruz vem com mudança no comando técnico em relação à primeira partida, há mais de um mês. Lucas Bernardi deu lugar a Maurício Larriera. A pretensão do time argentino é pelo menos fazer um gol e obrigar o Grêmio a partir para cima. A partida, que começa daqui a poucos minutos, deve contar com um bom público, apesar do horário. O jogo começa às 7h15. E pela Série B, só um gaúcho jogou ontem. Procurando voltar para o G4, o Juventude tentou. Mas tomou um gol de falta e perdeu mais uma na competição. Logo aos três minutos de jogo, Marco Aurélio, ex-Inter, cobrou falta com categoria e fez um a zero. Notem que o goleiro Oliveira foi totalmente enganado no lance. Um a zero no verdense. Mas o Ju foi para cima. Fael toca para Caprine, que desperdiça boa chance. Novamente de bola parada, a Luverdense chegou e exigiu duas boas defesas do goleiro Oliveira. Ju no ataque. A bola bate e rebate até que sobra para Juninho chutar. A bola passa perto. Neste lance, Paulinho toca de cabeça e Oliveira se estica para salvar o Ju. Grande defesa. De novo a Luverdense. O zagueiro Wanderson falha e Oliveira defende o chute de Rafael Silva. Felipe Lima cruza, Caion domina e de virada arrisca. Mas ela passa longe. E foi isso. Juventude segue em quinto lugar. Luverdense segue lutando para sair da zona do rebaixamento. E do gramado, vamos para as quadras. Vice-líder da Liga Gaúcha de Futsal, o Atlântico, recebeu ontem um América em Erechim e levou 3 a 1. Foi a sexta vitória seguida do time de Itapera, que segue na quarta posição, um ponto atrás da própria Aço Eva. Fechando a 14ª rodada, a AES Sobradinho visita amanhã a equipe do Carlos Barbosa. E pela Liga Nacional, a ACBF goleou o Minas por 7 a 2 na segunda-feira e assumiu a liderança da competição com 28 pontos. Foi a quinta vitória consecutiva da equipe de Carlos Barbosa. O próximo jogo, clássico contra o Atlântico de Erechim, está marcado para o dia 2 de setembro. Jogada ensaiada e Júlio acerta o canto do goleiro Caio, 1 a 0 a CBF. Aos 10 minutos, Felipe Valério corta para dentro e chuta para ampliar, 2 a 0. O Minas sai jogando errado e, de novo, Felipe Valério dispara. A bola bate na trave e nas costas do goleiro Caio. Deu azar o goleiro do Minas. Agora, o goleiro Henrique, do time laranja, que chuta e faz. A CBF, 4 a 0. Cisso, desconta para os mineiros, num belo voleio, depois da defesa de Henrique, 4 a 1. Segundo tempo, Mitiuê, em jogada individual, faz o quinto gol. Rafa faz tabela pela direita e marca o seu. A CBF, 6 a 1. Minas no ataque, Alemão corta e chuta no gol vazio para fazer o sétimo gol dos donos da casa. Ainda teve tempo de Luquinha fazer mais um para o Minas Tênis. E ficou nisso a CBF, 7, Minas 2. E Santa Maria será a casa do Karatê Sul-Americano a partir de amanhã até sábado, quando acontece o Dores Open Internacional de Karatê. O evento esportivo reunirá centenas de competidores da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai no Clube Recreativo Dores, em competição que valerá pontos para o Ranking Open Nacional. E também contará com um training camp com a presença dos técnicos das seleções do Brasil e também do Uruguai. Vão ter palestras sobre formação e preparação de atletas e treinos de comitê que serão ministrados pelo técnico da seleção do Uruguai, o Fernando Spigolon, e o diretor técnico da Federação Gaúcha de Karatê, o André Marasquim. O Dores Open Internacional tem as competições e o Karatê Gaúcho são temas aqui de hoje do plano de jogo e vamos tratar sobre isso com o técnico da seleção gaúcha, o professor Javier Jiménez Priori. Boa noite, Javier. Tudo bom? Obrigado, feliz. Nós que agradecemos pela presença. Como é que está a expectativa para esse evento que já começa amanhã? Vai reunir mais ou menos quantos atletas? Tem ideia? Uma ideia de 200 para 300 atletas. É um salto importante para nós aqui no Rio Grande do Sul, porque atrai muitos atletas da seleção, já que vale para o ranking brasileiro. Pois é, essa é uma importância bem grande, imagino, dessa competição, né? Porque não vale só o título, enfim, só as competições que vão ser, as lutas que vão ser disputadas, mas também tem essa pontuação para o ranking nacional, né? Isso, exatamente, que dali já vão ser rankingados para o pré-olímpico. Porque agora que o Karatê é olímpico, existem já projetos para essa formação dessa seleção olímpica. Sim. E conta um pouquinho da tua história para nós, Javier. Há quanto tempo você já está envolvido com o Karatê? Você é professor também, né? Sou professor desde os quatro... eu treino Karatê desde os quatro anos e me dediquei a vida toda a isso, certo? Em 2015, fui escolhido técnico da seleção gaúcha, junto com o André Marasquim, e fizemos um trabalho no qual teve seus resultados em 2016. E esse ano a gente está tentando trabalhar para melhorar o nosso Karatê gaúcha. A gente está vendo algumas imagens de umas competições, e aí agora a gente está vendo, por exemplo, o Kumite, né? Que é a luta propriamente dita, e tem também o Katá. Explica, por favor, para os nossos telespectadores, qual é a diferença dessas duas... Então, o Katá é, digamos, o Kihon é a base do Karatê. No Kihon se aprende o Katá. O Katá é uma combinação de movimentos com oponentes imaginários, certo? De defesa, técnicas de defesa e ataque. É essencial, porque o Katá fica para o resto da vida, sabe? O Kumite tem um limite, tem tempo de validade, certo? A gente luta no nosso auge, tem uma certa idade, mas o Katá a gente pratica para a vida toda, certo? E quais são as principais forças, se tu tivesse que destacar alguns atletas aqui no Estado, quem que a gente poderia destacar? Do Rio Grande do Sul, a gente tem bons atletas que, claro, precisamos de apoio, certo? Mas, por exemplo, temos o Jorge Lírio, na categoria mais 84, Fernando Marques. Isso são atletas que estão tentando essa vaga para a seleção brasileira, certo? E tem agora também uma outra competição que tu estava me comentando já no mês que vem, é isso? Você já está em preparação? O brasileiro? Sim, o brasileiro é a final da etapa, justamente, Fernando Marques foi classificado, Jorge Lírio também. E estamos treinando para isso, para tentar ficar entre os cinco melhores do Brasil. E além da seleção gaúcha, então, tu também dá aulas. Onde é que tu dá aulas? Quem tiver interesse pode te procurar? Sim, claro. Bebe? Sim, por favor. No clube Teresópolis Tênis Clube, certo? Na rua Ludolfo Boyle, a gente dá aulas terças e quintas, das 18h30 às 20h30. E para quem nunca fez Karatê, é possível aprender que benefícios que o esporte traz? Isso, o Karatê, olha, é para a vida toda, como eu disse, certo? Os benefícios, não existe idade para treinar Karatê. Eu tenho uma idade mais ou menos dos seis anos em diante. Eu comecei os quatro. Então, quer dizer, não existe um limite. E pessoas idosas, tanto é que hoje tem pessoas com deficiências, cadeira de roda, pessoas cegas que fazem Karatê com síndrome de Down. E o Karatê, ao ser o Olímpico, também abriu essa janela, né? O Karatê para Olimpíadas, que vai formar, vai ajudar todos esses atletas. Sobre a competição que começa amanhã lá em Santa Maria, o que as pessoas que quiserem, por exemplo, ir lá para assistir, podem entrar? A entrada é franca. Como é que tu está esperando aí essa competição? Bastante gente? Muita gente, claro. Muita gente porque atrai, né? Quando tem um nível nacional com atletas nacionais da seleção, atrai público, certo? E então, é entrada franca e fique à vontade. E vão ter atletas internacionais também, né? Brasil, mas também Uruguai, Argentina. Tem da seleção Uruguai e da seleção Argentina também. Bastante atrativos, então. Muitos. Não vão se arrepender. Obrigada. Muito obrigada pela presença, professor Gabriel. Obrigado, Clarice. E vamos seguir falando de Karatê. Isso porque o Erechim terá dois representantes na equipe brasileira do Mundial da Categoria, que começa no dia 16, lá na Irlanda. Um desses representantes é atual campeão sul-americano por equipes, o Sidney Zuck, de 31 anos. Confira na reportagem da TV Bom Dia. Meu nome é Sidney Zuck, tenho 31 anos, pratico Karatê há 20 anos e agora estou na seleção brasileira e vou representar o Brasil no Campeonato Mundial na Irlanda. Descoberto aos 10 anos pelo mestre e também parceiro, esse Erechimense que cresceu no bairro Aeroporto está prestes a alçar o seu maior voo na carreira de Karateka. 15 vezes campeão estadual, tricampeão brasileiro e também campeão sul-americano. Aos 31 anos... ...surpreende na escalação de hoje. Sai Arthur do time titular e entra Maicon. Na rodada de hoje, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o Grêmio enfrenta o Godoy Cruz da Argentina. No jogo de ida, o tricolor venceu com gol de Ramiro e precisa apenas de um empate para garantir vaga a próxima fase. Do time considerado titular, a ausência é o lateral Edilson, que se recupera de lesão. Em seu lugar entra Léo Moura. O Godoy Cruz vem com mudança no comando técnico em relação à primeira partida, há mais de um mês. Lucas Bernardi deu lugar a Maurício Larriera. A pretensão do time argentino é pelo menos fazer um gol e obrigar o Grêmio a partir para cima. A partida, que começa daqui a poucos minutos, deve contar com um bom público apesar do horário. O jogo começa às 7h15. E pela Série B, só um gaúcho jogou ontem. Procurando voltar para o G4, o Juventude tentou, mas tomou um gol de falta e perdeu mais uma na competição. Logo aos 3 minutos de jogo, Marco Aurélio, ex-Inter, cobrou falta com categoria e fez 1x0. Notem que o goleiro Oliveira foi totalmente enganado no lance. 1x0 no Verdense. Mas o Ju foi para cima. Fael toca para Caprine, que desperdiça boa chance. Novamente de bola parada, a Luverdense chegou e exigiu duas boas defesas do goleiro Oliveira. Ju no ataque. A bola bate e rebate até que sobra para Juninho chutar. A bola passa perto. Neste lance, Paulinho toca de cabeça e Oliveira se estica para salvar o Ju. Grande defesa. De novo a Luverdense. O zagueiro Wanderson falha e Oliveira defende o chute de Rafael Silva. Felipe Lima cruza, Caion domina e de virada arrisca, mas ela passa longe. E foi isso. Juventude segue em quinto lugar. Luverdense segue lutando para sair da zona do rebaixamento. E do gramado, vamos para as quadras. Vice-líder da Liga Gaúcha de Futsal, o Atlântico, recebeu ontem um América em Erechim e levou 3 a 1. Foi a sexta vitória seguida do time de Itapera, que segue na quarta posição, um ponto atrás da própria Aço Eva. Fechando a 14ª rodada, a AES Sobradinho visita amanhã a equipe do Carlos Barbosa. E pela Liga Nacional, a ACBF goleou o Minas por 7 a 2 na segunda-feira e assumiu a liderança da competição com 28 pontos. Foi a quinta vitória consecutiva da equipe de Carlos Barbosa. O próximo jogo, clássico contra o Atlântico de Erechim, está marcado para o dia 2 de setembro. Jogada ensaiada e Júlio acerta o canto do goleiro Caio, 1 a 0 a CBF. Aos 10 minutos, Felipe Valério corta para dentro e chuta para ampliar, 2 a 0. O Minas sai jogando errado e de novo Felipe Valério dispara. A bola bate na trave e nas costas do goleiro Caio. Deu azar o goleiro do Minas. Agora, o goleiro Henrique, do time laranja, que chuta e faz. A CBF, 4 a 0. Cisso desconta para os mineiros num belo voleio depois da defesa de Henrique, 4 a 1. Segundo tempo, Mitiuê, em jogada individual, faz o quinto gol. Rafa faz tabela pela direita e marca o seu. A CBF, 6 a 1. Minas no ataque, alemão corta e chuta no gol vazio para fazer o sétimo gol dos donos da casa. Ainda teve tempo de Luquinha fazer mais um para o Minas Tênis e ficou nisso a CBF, 7, Minas, 2. E Santa Maria será a casa do Karatê Sul-Americano a partir de amanhã até sábado, quando acontece o Dores Open Internacional de Karatê. O evento esportivo reunirá centenas de competidores da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai no Clube Recreativo Dores, em competição que valerá pontos para o Ranking Open Nacional. E também contará com um training camp com a presença dos técnicos das seleções do Brasil e também do Uruguai. Vão ter palestras sobre formação e preparação de atletas e treinos de comitê que serão ministrados pelo técnico da seleção do Uruguai, o Fernando Spigolon, e o diretor técnico da Federação Gaúcha de Karatê, o André Marasquim. O Dores Open Internacional tem as competições e o Karatê Gaúcho são temas aqui de hoje do plano de jogo. E vamos tratar sobre isso com o técnico da seleção gaúcha, o professor Javier Jiménez Priori. Boa noite, Javier. Tudo bom? Obrigado, feliz. Nós que agradecemos pela presença. Como é que está a expectativa para esse evento que já começa amanhã? Vai reunir mais ou menos quantos atletas? Tem ideia? Uma ideia de 200 para 300 atletas. É um salto importante para nós aqui no Rio Grande do Sul, porque atrai muitos atletas na seleção, já que vale para o ranking brasileiro. Pois é, essa é uma importância bem grande, imagino, dessa competição, né? Porque não vale só o título, enfim, só as competições que vão ser, as lutas que vão ser disputadas, mas também tem essa pontuação para o ranking nacional, né? Isso, exatamente, que dali já vão ser rancriados para o pré-olímpico. Porque agora que o Karatê é olímpico, existem já projetos para essa formação dessa seleção olímpica. Sim. E conta um pouquinho da tua história para nós, Javier. Há quanto tempo tu já está envolvido com Karatê? Tu é professor também, né? Sou professor desde os quatro... eu treino Karatê desde os quatro anos e me dediquei a vida toda a isso, certo? Em 2015, fui escolhido técnico da seleção gaúcha, junto com o André Marasquim, e fizemos um trabalho no qual teve seus resultados em 2016. E esse ano a gente está tentando trabalhar para melhorar o nosso Karatê gaúcha. A gente está vendo algumas imagens de umas competições, e aí agora a gente está vendo, por exemplo, o Kumite, né? Que é a luta propriamente digita, e tem também o Katá. Explica, por favor, para os nossos telespectadores, qual é a diferença dessas duas... Então, o Katá é, digamos, o Kihon é a base do Karatê. Do Kihon se aprende o Katá. O Katá é uma combinação de movimentos com oponentes imaginários, certo? De defesa, técnicas de defesa e ataque. É essencial, porque o Katá fica para o resto da vida, sabe? O Kumite tem um limite, tem tempo de validade, certo? A gente luta no nosso auge, tem uma certa idade, mas o Katá a gente pratica para a vida toda, certo? E quais são as principais forças, se tu tivesse que destacar alguns atletas aqui no Estado, quem que a gente poderia destacar? Do Rio Grande do Sul, a gente tem bons atletas que, claro, precisamos de apoio, certo? Mas, por exemplo, temos o Jorge Lírio, na categoria mais 84, Fernando Marques. Isso são atletas que estão tentando essa vaga para a seleção brasileira, certo? E tem agora também uma outra competição que você estava me comentando já no mês que vem, é isso? Vocês já estão em preparação? Sim, o brasileiro é a final da etapa, justamente o Fernando Marques foi classificado, o Jorge Lírio também. E estamos treinando para isso, para tentar ficar entre os cinco melhores do Brasil. E além da seleção gaúcha, então, tu também dá aulas. Onde é que tu dá aulas? Quem tiver interesse pode te procurar? Sim, claro. Deve? Sim, por favor. No clube Teresópolis Tênis Clube, certo? Na rua Ludolfo Boyle, a gente dá aulas terças e quintas, das 18h30 às 20h30. E para quem nunca fez Karatê, é possível aprender que benefícios que o esporte traz? Isso. O Karatê, olha, é para a vida toda, como eu disse, certo? Os benefícios, não existe idade para treinar Karatê. Eu tenho uma idade mais ou menos dos seis anos em diante. Eu comecei os quatro. Então, quer dizer, não existe um limite. E pessoas idosas, tanto é que hoje tem pessoas com deficiências, cadeira de roda, pessoas cegas que fazem Karatê com síndrome de Down. E o Karatê, ao ser olímpico, também abriu essa janela, né? O Karatê para Olimpíadas, que vai formar, vai ajudar todos os atletas. Sobre a competição que começa amanhã lá em Santa Maria, o que as pessoas que quiserem, por exemplo, ir lá para assistir, podem entrar? A entrada é franca? Como é que você está esperando aí essa competição? Bastante gente? Muita gente, claro. Muita gente porque atrai, né? Quando tem um nível nacional com atletas nacionais da seleção, atrai público, certo? E então é entrada franca e fique à vontade. E vão ter atletas internacionais também, né? Sim, sim, tem da seleção Uruguai e da seleção Argentina também. Bastante atrativos, então. Muitos. Não vão se arrepender. Obrigada. Muito obrigada pela presença, professor Gabriel. Obrigado, Clarice. E vamos seguir falando de Karatê? Isso porque o Erechim terá dois representantes na equipe brasileira do Mundial da Categoria, que começa no dia 16, lá na Irlanda. Um desses representantes é atual campeão sul-americano por equipes, o Sidney Zucke, de 31 anos. Confira na reportagem da TV Bom Dia. Meu nome é Sidney Zucke, tenho 31 anos, pratico Karatê há 20 anos. E agora estou na seleção brasileira e vou representar o Brasil no Campeonato Mundial na Irlanda. Descoberto aos 10 anos pelo mestre e também parceiro, esse Erechimense que cresceu no bairro Aeroporto está prestes a usar o seu maior voo na carreira de Karateka. 15 vezes campeão estadual, tricampeão brasileiro e também campeão sul-americano. Aos 31 anos, Sidney quer ser agora campeão mundial de Karatê. Mas essa é uma tarefa difícil, principalmente diante dos japoneses, que são os favoritos nesta competição. As expectativas são as melhores, porque o Brasil, como último campeão sul-americano em 2016 no Chile, entra como um dos favoritos para, pelo menos, conseguir a final. Eu consegui a minha vaga de forma, com uma construção de mais ou menos uns 4 anos. Eu sou alto a tricampeão brasileiro em luta em equipe pelo Rio Grande do Sul e no último ano no Chile, em 2016, pela seleção brasileira campeão sul-americano. E para chegar a este tão sonhado título, Sidney terá uma torcida especial, do mestre, dos amigos, dos colegas e também dos seus alunos. Na verdade, entre muitos, isso acaba acontecendo. São muitos anos, são 20 anos que esse menino treina na Karateka. E acredito que, devido a ele ter acreditado nele mesmo, ele conseguiu. Acredito que a questão dele foi fundamental nesse processo. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama. A gente volta amanhã, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Espero vocês. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.